Você que ainda não participou ainda, bora participar, 3681 1134, lembrando que eu também estou na rede social Instagram, é só adicionar aí Serginho Sombra no Instagram, tá bom Wellington? Instagram também, o meu é Wellington Locutor, é só pesquisar que você encontra, olha Sombra, a Selma, Selma, ela está ouvindo a gente agora na Zona Sul, mais uma vez, mando um abraço para você Sombra e para todos que estão ouvindo a programação, ela que é Babá, toma conta aí de uma criancinha linda e está ouvindo a gente na Zona Sul de São Paulo, lá pertinho de Interlagos. Alô Selma, Zona Sul de São Paulo, próximo aí ao bairro de Interlagos, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, a audiência é para você aí que é Babá e a todas as nossas amigas Babás também, conferindo a nossa programação, a minha namorada Ju também acompanha a programação lá em Alphaville, nosso muito obrigado pela sintonia. E até mais participações, Wellington, opa, João Bosco Gomes, está no Taboão da Serra também, Zona Sul de São Paulo, também está a fim de ouvir uma música bem legal, daqui a pouquinho a gente já manda para você, tá bom, João Bosco Gomes, Taboão da Serra, Zona Sul, pessoal na Zona Norte também está ouvindo, né Wellington? Muita gente na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste aqui em Osasco também, olha Sombra, quero parabenizar aqui a Zuma.